Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito do game Goodness of Genesis. Ele vai sair aí a sua versão global e lançou um Closed Beta com acesso antecipado aí na nossa Play Store, então sinal que vai ser lançado aqui no Brasil. Mas ainda não tem uma data exata de lançamento e eu queria falar aqui um pouquinho a respeito dele. É o seguinte, teremos o Closed Beta que começou ontem, dia 12, não tem data prevista pra acabar, mas todas as contas serão resetadas. Então é um ponto importante aí pra quem quiser tá jogando, né? Então vai lá, dá uma testada, mas não se empolga muito porque vai ser tudo apagado, tá bom? Mas é legal você testar aí pra já ter uma real noção de como que tá o game. Como eu já gravei as primeiras impressões dele, vou deixar o link aí na descrição, lá eu passo mais detalhes a respeito dele. Uma coisa que eu elogiei bastante a respeito desse jogo aqui foi a sua otimização. Ele é extremamente gostoso de jogar porque as trocas de telas, tipo as animações, a gameplay em si é tudo muito fluido, cara. O game realmente beira a perfeição aí com relação à fluidez em si, diferente de outros gatos aí que alguns são bem travadinhos, né? Outro ponto bacana que eu acho do game é a gente poder jogar com diversos heróis e diversas histórias, né? Por exemplo, você pode aí jogar desde Joana Dark, a Lucifer, tem Marco Polo, entre outros aí. Então tem uma diversidade bacana de heróis aí nesse mundo, o que é bem interessante, né? Eu tô pegando aqui o comecinho só pra vocês darem uma olhadinha mais ou menos como que seria aí essa gameplay. Então ele é um RPG de turnos onde a gente utiliza mana pra tá soltando as skills. Cada um é herói tem três skills e ele dá pra fazer bastante estratégia. Eu gostei bastante ali da sua relação de time, né? A maneira que a gente monta o time e dá pra fazer muita coisa bacana. Eu achei ele bem legal. Então é uma ótima oportunidade aí pra quem quiser testar antes da sua versão global, né? Assim que ele lançar de maneira global, talvez eu traga aí um segundo das impressões ou só avisando vocês aí com o Droid RPG News. Assim que eu tiver mais novidades, quando que ele vai ser lançado e se vai vir em português. Ainda não tem os detalhes a respeito disso. Pelo menos o outro jogo da mesma empresa que é o Langrisser, ele tá todo traduzidinho pro nosso português. Pode ser que esse daqui não venha. Então pra quem curte um game no estilo, com certeza esse daqui é bem interessante. Vale a pena aí dar uma conferida. Além da sua fluidez, né? Ele praticamente não tem troca de telas, o que é muito bacana. Ele também conta aí com bastante conteúdo relacionado a gameplay, os heróis. O estilo de jogar é bem interessante. Então tem muita coisa bacana pra se ver aqui. Pra quem gosta de um RPG gacha de turnos, esse daqui com certeza é bem interessante. Então vou deixar o link aí na descrição. Caso você não tenha visto o Primeiras Impressões, lá é o passo mais detalhes a respeito do game. Vai lá, dá uma conferida. E vai lá e testa também, que vale muito a pena. É um jogo bem gostoso de jogar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Droid RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau! 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 Obrigado.